Gramado, Serra Gaúcha. Esta charmosa cidade na região das Hortências conta com pouco mais de 30 mil habitantes, mas é o maior polo turístico do Rio Grande do Sul. Aqui, terra de herança cultural alemã e italiana, com clima mais frio da altitude de 830 metros, aliado ao aspecto europeu, atraem 2,5 milhões de turistas ao ano. E esse turismo repleto de beleza e recheado de produtos artesanais é responsável por 90% da economia do município. O destaque são eventos anuais como o Natal Luz, cenário de gravação do programa De Passagem no fim do ano. Mais do que o colorido cintilante e o brilho no olhar de quem vira criança outra vez, o que realmente surpreendeu a equipe foi o testemunho deste homem. Ele reconheceu com um sorriso a importância do Canal da Esperança. Olha, Novo Tempo, para mim, é uma transformação de vida. Meu nome é Rodrigo, tenho 36 anos, sou natural da cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. A princípio, quando eu comprei a Antena Sky, era para olhar jogo de futebol e filme, mas agora é o que menos eu faço. Eu assisto só a TV Novo Tempo. Praticamente. Eu descobri a TV Novo Tempo através da minha esposa. Ela estava mexendo no controle remoto da televisão e a gente estava olhando o pastor Luiz Gonçalves falar sobre os Dez Mandamentos. E quando ele começou a nos mostrar sobre não adorar imagens, sobre guardar os sábados, aquilo me chamou a atenção tão grande que eu saí, a gente estava no quarto, eu saí correndo para a sala, porque é na sala que eu tenho o aparelho em HD para poder gravar. Eu gravei esse programa e dali em diante eu não parei mais de gravar todos os programas do Arena do Futuro. Olá, tudo bem? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para o programa Arena do Futuro. Porque sabe que é a verdade que ele está pregando. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que Rodrigo sente hoje. A liberdade de uma nova vida com Deus que o Novo Tempo proporcionou. Ela transformou em tudo praticamente, porque eu fazia tudo errado, agora eu tento, não vou dizer que eu estou 100% certo, que ninguém é, todos nós somos pecadores, mas eu estou tentando fazer da melhor maneira possível o certo. Eu estou tentando manter certos os mandamentos da lei de Deus e para mim isso, eu me sinto aliviado, como se eu tivesse tirado um piano de caldo das costas, da leveza que eu sinto, em saber que eu estou no caminho certo. E ao fazer o seu melhor, Rodrigo descobriu a alegria em cumprir aquilo que o Criador orienta, por querer o nosso próprio bem. Eu tenho comércio aqui em Gramado, tenho uma loja de confecções, e vocês imaginam uma cidade turística guardar um sábado. Tem que ter, acima de tudo, não vou me chamar de corajoso, mas tem que ter coragem. Porque a gente tem os compromissos, aluguel, mercadoria, valores altos que a gente está em jogo. Imagina um sábado passar a chave na loja que corresponde a um movimento de 3, 4 dias normais da semana. E o pastor Luiz Gonçalves, numa sexta-feira, ele estava pregando sobre que não tem como fazer barganha, não tem como barganhar com Deus. Então ele estava tentando explicar, porque a maioria das pessoas preferem primeiro ganhar a bênção, para depois dizer, não, agora que eu estou bem financeiramente, agora eu vou poder guardar o sábado, que agora eu estou tranquilo, não vai me faltar dinheiro. E eu aprendi naquela sexta-feira que é totalmente o oposto. Você é um empresário, estou falando com você. Talvez você tenha que fechar suas empresas no sábado. Eu entendo que não é fácil. Eu entendo que é uma luta muito grande. Mas se Deus está lhe chamando, acredite, confie e se entregue. Deus vai cuidar de você, vai cuidar de sua família, vai cuidar dos seus empregados, vai cuidar do seu coração. Então, aquilo me tocou tão forte, quando o pastor Luiz Gonçalves chama a câmera para perto do rosto dele, que ele diz assim, olha bem nos meus olhos, a câmera vem vindo, porque ela arrepia a gente, sabe? Porque ele fala de coração, é o Espírito Santo que está ali falando, não é ele. Eu acredito que é o Espírito Santo. Então, aquilo foi tão forte para mim, tão tocante para mim, que eu ainda comentei com a minha esposa, Marta, é o nome da minha esposa, eu disse assim, eu sei que a salvação é individual. E eu me senti tocado, e a partir de hoje eu vou guardar o sábado. Então, já foi sábado passado, agora essa semana eu passei a chave na loja de novo. E como eu falei, Deus não tem negócio para Deus. Mas a impressão que eu tenho hoje é segunda-feira, e a minha segunda-feira em gramado é fraco, porque as pessoas já foram embora no meio da semana que retornam, e as minhas vendas foram tão expressivas hoje, que é como se fosse um sábado. Então, eu estou muito feliz. Obrigado, TV Novo Tempo, por transformar a minha vida. Obrigado, TV Novo Tempo, por transformar a minha vida.